Também estou vendo que sobe rapidinho. Vale. Me perguntam muito, Carol, ainda vale a pena investir na Vale? Você tem Vale, Lu? Você acha que vale a pena? Eu não tenho, Carol. Você sabe que essa é até uma história que o Fábio conta muito engraçada, né? De o quanto você está acertando. O momento de vender é muito mais difícil do que você encontrar o momento de compra. Às vezes o momento de compra pra gente é tão óbvio, mas o de venda não é. Principalmente pra uma commodity, que o céu é o limite, né? Então, tudo é muito cíclico e é muito difícil de você prever, né? Apesar de ser uma excelente pagadora de dividendos, uma empresa que melhorou bastante em governança nos últimos anos, enfim, eu sou sócia indiretamente através da COSAN, mas não sou sócia direta da Vale, porque a gente sempre busca empresas que paguem, sim, bons dividendos, mas de uma maneira mais perene e sustentável, né? Alguns setores infelizmente não conseguem dar essa previsibilidade justamente por conta das oscilações da commodity, né? De ciclos, né? De ciclos, exatamente. Ô, Lua, aproveitando pra você. Só pra aproveitar, desculpa. Quem comprou lá atrás e segurou, tá? Tá muito bem, né? Eu tenho uma certa dificuldade, vou falar pra você, de comprar papéis, vou dizer caros, mas assim, nominalmente com valor alto. Então, putz, mais de 50 reais eu já fico pensando, poxa, eu poderia comprar às vezes um outro papel com iode parecido, que custa um pouquinho menos e eu consigo comprar mais ações. A gente, quando foca em quantidade de ações, sempre acaba sendo atraído por ações que são cotadas a valores nominais, né? Não quer dizer que sejam mais baratas, mas valores nominais menores. E é uma empresa que precisa de margem de segurança. Eu acho que tá barato, mas não me atrai nesse preço. Eu esperaria, não tenho pressa nenhuma, esperaria que tudo caia. Tudo que sobe um dia vai cair também. Então, eu esperaria aí uma reversão aí do ciclo pra pensar em commodity de novo. Lu, aproveitando aqui que você deu a deixa e também o pessoal tá perguntando aqui, o Guilherme Lionel perguntou, fale de Cozano, o que você acha da Cozano? Ah, é fantástica. Outra empresa que também tem entregado bastante resultados nesses últimos 10 anos, né? Acho que eles passaram por uma mudança muito grande lá de governança, enfim, reestruturaram, né? Montaram de fato a holding. E o que eu gosto bastante, eles mesmos falaram isso, né? Que tem, investem em negócios irreplicáveis. Então, Raize, não preciso nem falar, uma das top 5 empresas que mais faturam no Brasil, né? Tá num setor que a gente gosta... E o Lula tá mais ajudado. Pois é, né? Talvez, talvez ajude. A questão da carne de açúcar, né? Ele fala que gosta muito. Isso, é. O etanol é um grande case brasileiro, né? Então, a gente gosta bastante. Acho que também tem essa revolução ESG, né? Lá fora, na Europa, também tá muito forte essa questão de combustíveis fósseis. Então, acho que o nosso etanol tem bastante potencial aí pela frente. E tem outros negócios bastante perenes. Agora tem Vale. Gostei. Me pegou bastante de surpresa, mas achei um bom investimento. Eu prefiro que eles façam esse investimento por mim. Eu não tenho coragem de fazer o preço que eles fizeram, mas se eles fizeram, eu confio que vai ser um bom negócio. Eles montaram uma estrutura ali de derivativos bastante interessante, que linda a empresa, e ao mesmo tempo fez com que ela conseguisse se alavancar pra comprar essa posição, né? Então, acho que talvez o mercado ainda esteja assimilando qual que vai ser o resultado disso no futuro. Você acha que a Cozã tá cara? Acabaram de perguntar aqui o Sérgio Ricardo. É, eu tô sendo um pouquinho mais conservadora nas empresas de oportunidade. Eu vejo a Cozã como uma futura boa pagadora de dividendos pelas escolhas que ela tem feito ultimamente. Então, é uma empresa que faz bastante recompra, é uma empresa que é bastante rígida com a sua alocação de capital. Então, deixou de fazer alguns investimentos pra comprar as suas próprias ações. Isso é um grande indicativo. Então, acho que tá barato sim. Eu tô aguardando um pouquinho de novo. Quando você se ancora em alguns preços, é difícil você tirar esses preços da cabeça. Mas acho que os de agora, sem dúvida nenhuma, quem comprar agora não tá fazendo mau negócio, não. Se você olhar, como que você olha isso, né? Quanto vale os negócios que a holding tem embaixo dela versus quanto a holding vale a mercado hoje. Então, é uma conta muito simples de você fazer. Então, acho que tá bastante... Em relação a quanto vale os negócios em que a Cozã investe, tá sem dúvida nenhuma com múltiplos aí bastante descontados. Você achou interessante a compra de percentual? Acho que foi 4% da Vale? É, alguma coisa sim, né? Acho que 4,9%, podendo chegar a 6,5%, alguma coisa desse tipo. O mercado criticou muito a Cozã pela compra pelo fato de que a Vale é uma empresa que não tem muita liga com os negócios que a Cozã investe. Eu ouvi alguns especialistas criticando. Como é que você enxerga a compra desse percentual de Vale pra dentro da holding da Cozã? Olha, não necessariamente os negócios precisam ter sinergia. Não vejo isso como um grande problema, não. Eu acho que o grande problema mesmo é essa alocação de capital. Será que foi uma alocação de capital eficiente, enfim? Porque a dívida da Cozã tá um pouquinho esticada, né? É um pouquinho esticada. Mas é a do DNA da empresa. É uma empresa que prefere se endividar e tem um custo de dívida bastante interessante, né? Então, eu acho que eles vão saber tomar melhores... Eu invisto na Hold justamente por isso. Você vem em todo lugar, né? Cozã, Cozã, Cozã. É, é verdade. Eles estão em segmentos que nos agradam bastante, né? Então, a Rumo também tem um potencial fantástico. Pode ser aí que eles estejam pensando no futuro em uma sinergia. Não sei, mas a Cozã já vinha sinalizando nos últimos dois anos que entraria no negócio de mineração. Então, também foi muito criticada lá atrás quando entrou no negócio de logística e acabou dando bastante certo. Então, eles acabam sendo pioneiros mesmo e como eles mesmos disseram de investir em negócios que são irreplicáveis, né? E, de fato, a Vale é um ativo da gente se orgulhar aí. Lá atrás, eu me orgulho disso que eu dei uma acertada lá atrás na pandemia. Eu falei assim... Acho que você lembra, né, André? Eu falei, ó... A Gerdau tá barata. A Gerdau tá barata. Você lembra disso, André? Eu falava, vou comprar porque tá barata. E todo mundo me perguntava... Qual a senhora? Eu falava, a Gerdau. Depois de um tempo, ela fez assim, né? Vum! Aí, lógico, eu vendi um pouco pra fazer lucro, mas eu falei... Acertei. E a Gerdau... Gente, é só uma vez aí que eu tô botando minha bola pra cima. Mas a Gerdau é uma empresa que tá barata, né? Num preço sobre valor patrimonial. E muita gente pergunta. Tem mais de 100 anos de história. Você tem Gerdau na carteira? Não tenho, Carol. É uma empresa que, honestamente, pra você, não acompanha, né? É uma liga da Vale, né? É, não dá pra... É minério de ferro. É muito complicado. A gente vai ficar muito dependente da China. É que quando você sabe o que você não quer pra sua carteira, você automaticamente acaba focando muito num tipo específico de empresa. E pra você acompanhar essas empresas de perto, porque esse tipo de investimento exige que você acompanhe um pouquinho mais de perto os balanços, enfim, você acaba tendo que abdicar de olhar todo o resto do mercado. Então, o setor que eu não tenho acompanhado... Não necessariamente isso quer dizer que eu não acho uma boa oportunidade. É que eu realmente não acompanho. Não posso opinar. Um papel que tem aí testado a minha força, enfim, já venho acompanhando há algum tempo, é Semin 3. Sim. Que é de mineração da CSN, né? Parece que tá interessante. Mas ainda tô... Tá estudando. Tô olhando de fora, né? De novo, acho que nunca é bom você montar uma posição, assim, da noite pro dia. Acho que exige bastante estudo. Então, a gente não tem pressa. Mas é um papel aí que tem... Tem, acho que, grande potencial. E elas tão pagando bom dividendos. Elas tão brigando pra quem paga mais agora, né? CSN tá pagando bem. E a Edal pagou bem. Acho que os em Minas pagaram bem, se eu não me engano. É, o que eu não gosto muito do... Elas tão no ciclo de altos dividendos. É, o que eu não... Exatamente. Eu não gostaria de me iludir por um ciclo de alto. Eu gostaria de esperar pelo menos alguns anos de bolsa pra ver se... Qual que é o track record, enfim. Então, papéis que estão muito próximos do IPO, né? Do momento que fizeram o IPO. A gente também prefere segurar um pouco. Lembrando que... Você costuma olhar o histórico dos dividendos pagos, Lu? Porque assim foi o que você falou. Às vezes, vamos supor aqui, a Usiminas pagou um baita dividendo em 2021. Mas, poxa, 2020 pagou pouquinho, 2019 não pagou. Você não acha isso importante, falando aqui pros nossos seguidores? Sem dúvida. Você quer viver de dividendos. Provavelmente, você prefere que caia tudo de uma vez e por 10 anos você não vai ver nada pingar na sua conta. Ou devagar e sempre. Recorrente, né? Recorrência, exatamente.